O boletim Web Rádio Verdão, escrito e falado por mim, é Milton Efizema, esse programa é um oferecimento de Speed Pay, mais do que uma maquininha, uma automação dos seus recebíveis de scorpionfo.com.br, dê um upgrade na sua máquina e de loja.webradioverdão.com.br, se comprar na Centauro você usa cupom Web10, e se comprar na Puma você usa o cupom BFF25 e obtenho seus descontos. A copinha para o Palmeiras começa hoje. São Paulo, Curica, Botafogo, o Fluminense já estreia. O Palmeiras estreia hoje em Baruerias 17h30 contra o Queimadense. Bom, não precisa nem falar que o Palmeiras é franco favorito para essa partida aí, né? E a próxima também que é contra o ABC de Mato Grosso. Ah, não fala assim que dá azar. Olha, pode até a gente ser surpreendido, mas é pule de 10 isso daí, isso é pule de 10, eu acho. Bom, o grande problema do Palmeiras nessa copinha vai ser o desfalque do goleiro Kaique. Kaique só vai jogar duas partidas na copinha, que depois ele vai para a Venezuela jogar o pré-olímpico lá na Venezuela. Goleraço, já é bicampeão da copinha, né? Ia ser tri, se ele chegar e for campeão, pode ser tri, mas não jogará mais. Só vai jogar dois jogos só. É um absurdo, né? É um absurdo, mas é bom para a carreira dele, né? Também é bom para o Palmeiras, mas era muito melhor se ele disputasse a copinha aí até o dia 25 de janeiro, mas isso não vai acontecer. Então, o Kaique não jogará, mas em compensação a gente vai ter o Luíde, vai ter o Estevão, os dois goleiros reservas do Palmeiras são espetaculares também, dá para botar uma fé muito grande neles. E é isso, cara, o Vitor Reis vai jogar também, que é um baita de um zagueiro, mas o Kaique não jogará. Jogará apenas duas partidas e esse é o destaque negativo. Rapaz, é que aqui na Grande São Paulo está uma garoa, estou até olhando aqui na minha janela, está uma garoa dos diabos. Se a garoa parar, porque velho não pode tomar friagem, que se tomar friagem pega constipação, se pega constipação a chance de ir para o saco é gigantesca. Se a chuva parar, eu vou até o estádio, a UEB Rádio Verdão, vai filmar os gols que porventura saírem lá no Palmeiras e Queimadense. Agora, se não parar essa chuva, mas acho que vai estar tudo certo, sim, e a gente vai filmar os gols lá de Palmeiras e Queimadense, saindo os gols, a gente já coloca aqui no boletim do UEB Rádio Verdão. Gente, é isso que eu queria falar só para vocês. Kaique pode ser, pode ser, vai ser o desfalque da terceira rodada em diante da Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas hoje, hoje eu sou mais Palmeiras, hoje é estreia, vamos estrear de pé direito e mostrar quem é o bicampeão atual dessa copinha aí. E eu sou mais Palmeiras, avante palestra 17 e 30, lá em Barueri, entrada é franca, gratuita, na faixa, é chegar e entrar e assistir esses meninos, que ó, logo, logo, muitos deles estarão brilhando no time principal. Quem sabe, até no Paulistão. Grande abraço a todos, até a próxima, avante palestra, inscreva-se no canal de Código do UEB Rádio Verdão, inscreva-se no canal da UEB Rádio Verdão, se possível, seja membro e me siga no TikTok e no Instagram, amilton.efizema. Valeu, tchau, tchau!